E conheça pessoal, o canal do Zangão Digital, um excelente canal onde tem vídeos semanalmente pessoal, onde ele faz vlogs, podcasts, tutoriais para androids, windows, tá bom? Ele faz gameplays também de android, de jogos para pc, um excelente canal de um amigo, de um parceiro que está aí conosco crescendo firme e forte, tá bom pessoal? Se inscrevam e curtam os vídeos dele. Fala galera do Youtube, beleza? Lepontero na área voltando aí com Ark Survival pessoal, voltei aqui para trazer aí um mod pessoal, muito louco, um mod aí para quem gosta de Pokémon velho ó, fizeram um mod com Pokémon dentro do Ark velho, espetacular, tá? Ele mistura junto com os dinossauros também, é um mod que está na sua fase de desenvolvimento ainda, tá? Mas já está bem avançado, dá para jogar. Eu estou jogando aqui no single player, tá pessoal? E já tem alguns servidores aí que você pode jogar. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês irem direto para o mod lá, beleza pessoal? Mas eu vou colocar aí na tela, dá uma olhada aí. Esse é o mod aí, beleza pessoal? Vocês podem entrar aí pela oficina do Ark e baixar aí para o Ark de vocês também, tá? Eu vou começar aqui fazer um breve início rapidinho aqui só para vocês verem pessoal. Porque está espetacular pessoal, está espetacular. Vamos lá, vamos fazer aqui ó, deixa eu já mostrar aqui para vocês aqui ó, o design dele, as texturas, tá muito louco pessoal, tá muito louco mesmo. Olha só, dá uma olhada, dá uma olhada no bicho. Eu não conheço muito de Pokémon, confesso que eu não sou muito, eu não conheço os nomes, as espécies, nada, eu não sei o que é que, o que é qual que é qual. Entendeu? Mas olha só, dá uma olhada, dá vontade de agarrar isso aqui, de abraçar isso aqui ó, dá uma olhada só, coisa mais linda. Olha lá, tem um, acho que é um Bulbasaur ali ó, eu só sei o nome dos, dos mais aí, dos mais conhecidos aí né ó. É o Bulbasaur, esse aqui? Não, é o Ivisauro, Ivisauro. Olha que da hora, Ivisauro, o Bulbasaur é outro né, o Bulbasaur não tem esse negócio nas costas né. Eu nem sei, eu não entendo direito, vocês que entendem de Pokémon, vocês vão saber. Mas pessoal, muito louco mesmo, tá, eu vou fazer um, começar aqui rapidinho, montar a casinha aqui, e mostrar para vocês aqui, um tutorialzinho basicão aqui, só para vocês começarem tá. É, está com os dinossauros juntos também tá pessoal, tem dinossauros juntos, tá misturado. Só porque eu falei ó, olha o rapazinho aí ó, aí, ele tá bugado aqui? Acho que ele tá bugado aqui, deixa eu tentar tirar aqui. E se você der dano nele, eles atacam nós também viu pessoal, dá para domesticar eles também, muito louco mesmo. Só que eles são fortes pra caramba pessoal, eles estão fortes pra caramba. Eu não tô conseguindo pegar aqui ó. Olha só, meu, tá muito louco. Ah não, isso aqui é o Skirtor, 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 sei lá, Skirtor, Skirtor, é o Skirtor aquele ali. Eu não sei, eu não entendo o nome dos Pokémon. Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma casinha rapidinha aqui. É, antes pessoal de começar aí, para quem for começar o jogo aqui, tá. Primeiramente vem aqui pessoal, nos seus engramos aqui, nas suas... É que eu tenho o costume de falar engramos ainda, né, do inglês, mas é engrama tá pessoal, engrama pontos aí, né. Deixa eu só colocar aqui que ele subiu de level aqui. Eu tô jogando no servidor, eu tô jogando no single player aqui, só para me testar o molde, tá. Então vocês entrando aqui nos seus engramos pessoal, mesmo sem ponto nenhum, desçam tudo aqui pessoal. Desce tudo, lá no último vai tá picareta de pedra aqui pessoal, porque ela não aparece, tá. E eu aprendi tudo que tem aqui embaixo, aqui de baixo para cima aqui ó. Tudo que tá em zero aqui, você vai aprendendo tudo aqui, tá pessoal. Vamos lá, vamos aprender aqui. Aqui são as cápsulas de água, de fome, tá, que dá para você comer aí, dá para você usar também. Vamos lá, vamos pegar aqui tudo aqui. Vamos aprender todos os grifes aqui, que eu vou mostrar a maquinazinha que tem um terminal pessoal. Que conforme a gente vai matando os pokémons aí, mas tem que ser nós, tá, não pode ser o nosso dinossauro. A gente vai ganhando crédito, tá pessoal. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu só aprender alguma coisa aqui, deixa eu já fazer aqui. Beleza. Deixa eu já aprender aqui a casa da gente, para a gente poder fazer a casa rapidinho aqui. A parede, beleza. Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui. É... Bauzinha aqui, fazer também a lança. O que mais que eu posso fazer aqui? Vamos fazer o saco de dormir para a gente poder ter o spawn aí, né. O respawn nosso, né. Esse aqui, pessoal, é o terminal, tá. A picareta está dentro dele, pessoal. Ele é uma máquina, você coloca ele no chão, tá. E esse aqui, ó, são os queridos, tá, pessoal. Que é usado para craftar os pokémons no terminal. Ou dá para você domesticar eles também. Você domestica os pokémons com carne, tá, pessoal. Esse aqui, ó, é usado para subir a comida, tá. Esse aqui é o health. E esse aqui é a água, tá. Eu não sei se consertar o bug, mas estava com o bug aí, que a água estava subindo a comida só, né. Mas aí não tem problema, a água é fácil de achar no ar, né. Não tem erro. Para deixar os pokémons aí no torpor lá alto, né. Para deixar eles inconscientes, usa o Narcobelry mesmo, tá. E esse Primitive Electric aqui, pessoal. Aqui, ó, eu vou vestir ele aqui, ó, para vocês verem. Eu vou apertar um aqui. Ele é uma arma elétrica aqui, pessoal, que ele serve para você... Esses pokémons menores, pessoal, dá para você paralisar eles, tá. Tipo esse aqui, por exemplo. Ele acaba matando também se você bater muito, tá. Eu vou bater aqui, ó, ele já está domando já, tá vendo, pessoal. Só que eu preciso de carne para dar para ele, ó. Você faz o mesmo esquema, ó. Coloca o Narcótico aqui, vai dando o Narcótico. Repara aqui embaixo que vai subindo o Narcótico. Tá, mas você pega eles com carne, tá. Todos os pokémons aí com carne. Ou com a... Ter uma carne também aí diferente também, que você faz no Terminal. Você compra com esses Queridos, tá. Então você vai ter que estar sempre matando aí os pokémons. E é você mesmo. Não pode ser os seus dinossauros. Para você ganhar os Queridos. Às vezes está dando os bugs de não dar os Queridos, tá, pessoal. Mas na maioria dá também. Quem que é esse aqui? É... Deixa eu ver o nome dele aqui. Zoroark. Zoroark. Muito louco, pessoal. Muito louco mesmo. Para quem gosta de pokémon. Vamos lá. Deixa eu... Eu vou ter que colocar o Terminal no chão, porque senão eu não consigo fazer a picareta. Para a gente começar aí a fazer a base, né. Vamos colocar aqui. Eu quero domesticar pelo menos um pokémon aqui, só para vocês verem. Vou fazer em qualquer lugar aqui. Tem mais pokémon ali, ó. Olha aquele ali. Tem uns que são... Uns atacam, tá, pessoal. Você tem que tomar cuidado aí. Tem uns que são agressivos. Tem três agressivos, se não me engano. E hoje teve uma expansão. Não sei se chegou a entrar a expansão. Que também eles... Iam colocar mais. Então eles estão colocando mais pokémons. Vai lá na página. Você encontrou algum bug. Vai lá na oficina. Deixa lá no bug lá também. Para ajudar o pessoal, beleza. É um jogo espetacular, pessoal. Para quem gosta. Vou colocar aqui mesmo o Terminal. Deixa eu... Virar aqui o Terminal. Vou colocar para cá. Beleza. O Terminal está aqui, ó. Aperta o F aí, pessoal. Está tudo aqui dentro, ó. Está vendo, ó. A picareta. Essa aqui, ó. É o Heirikendi, tá. Que é usado para você domesticar aí os pokémons. É uma comida favorita deles, tá. Aqui é usado para sumonar pokémons. Está vendo? Essas bolas aqui, ó. Bem legal também. Você compra tudo com crédito. Repara que é com crédito esses aqui, tá, pessoal. A picareta não. A picareta a gente coloca... O que é picareta mesmo? Ah, não. A picareta... Você tem que fazer com crédito também, tá. Coloca o crédito aqui dentro. Você coloca ele aqui. A gente vem com 50 inicialmente. Vou fabricar um aqui. Só para a gente ter, tá. Eu vou tentar domesticar um aqui rapidinho. Só para vocês verem aqui. Para nem enrolar muito, tá, pessoal. Aí depois eu faço um outro vídeo continuando aí. O que eu queria mais é apresentar o jogo para vocês. Aqui está no single play mesmo. Não tem problema. Eu posso deixar aqui. Vamos tentar domesticar aquele pequenininho lá. Só para vocês verem. Só que eu preciso matar algum pokémon. Que é para mim pegar carne. Apesar que eu já peguei 5 daquela ali. Já daquela carne ali. Daquela comida do pokémon. Vamos lá. Vamos pegar. Tentar pegar mais... Pegar mais Narco Belly aqui. Eu já estava com a intenção de voltar com o Ark já, né. Agora com esse mod eu vou dar uma investida nesse mod aqui, tá. Não vou ficar fazendo vídeo muito enrolando, não. Eu vou mostrar mais quando estiver domesticando. Quando estiver fazendo alguma coisa mais especial. Porque o resto é tudo o mesmo do Ark, tá. Não tem muita diferença. Quando for tendo atualizações, algumas coisas assim. Eu vou colocando no jogo também, tá. Vamos aprender o baú aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não peguei. Ai, eu devia ter feito algum book. Esqueci, hein. Caramba. Vamos lá fazer a porta, beleza. O resto, pessoal. Está tudo aqui normal, tá. Eu vou tentar matar aqui esse... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É, eu preciso de flint de qualquer maneira. Vamos pegar um pouquinho de flint aqui. Ó, repare que tem os pokémons... Os dinossauros também, tá vendo, ó. Tem junto com os dinossauros também, tá. Deixa eu pegar uns flint aqui, uns silex, né. Vamos lá. Beleza, vamos pegar os silex aqui. Botando o que? Madeira. Vamos pegar mais madeira. Dá pra fazer o machado já? Deve ter feito o machado, né. Vamos fazer o machadinho. Pra gente poder pegar madeira. Vamos lá, vamos colocar aqui. Tá, beleza. Aqui eu posso tirar daqui também. Vamos lá, vamos pegar... Mais madeira. Vamos fazer umas lanças aqui. Pra essas três lanças, que é pra gente matar os pokémons. E já ir ganhando crédito também já. E já pegar carne, pegar bastante raid deles também, tá. Vamos lá. Vamos esperar fazer mais um aqui. Beleza. Deixa eu já comer um pouquinho de fruta aqui. Ele tá com fome. O bicho tá com uma fome do caramba. Acabou de entrar, acabou de nascer. Tá morrendo de fome. E já senta o dedo no like aí, pessoal. Compartilha com os amigos do Facebook e no Twitter. Ajuda aí o canal a crescer, beleza? Sempre trazendo novidades aí para vocês aí. Gameplay de jogos antigos, jogos novos. Tutoriais, tá, pessoal? Dá essa moral aí, pessoal. Já deixa o curtir aí. Que eu sei que chega no final do vídeo e a gente esquece de... Mesmo que você goste, a gente acaba saindo do vídeo e esquecendo de dar o like aí, né. É normal. Eu também, às vezes quando eu faço isso, depois eu tenho que ficar voltando lá no vídeo para dar like para o pessoal que eu curti. Vamos lá, vamos... Cadê aquele que eu vi, o outro ali? Tentar matar o outro aqui. Vou tentar domesticar esse pequenininho aqui. Só para a gente ir... Level 37. Deixa eu ver se esse aqui é level menor. Deixa eu ver. É, level 3, ó. Vamos fazer o contrário. Vamos matar esse aqui. Corre não, corre não. Corre não, corre não. Vai, vai, morreu. Nossa. O bagulho voou, velho. O bagulho voou. Vamos lá, vamos pegar aqui. Pegando carne, pegando raid também. Bom que dá para me fazer também já. A cama também já. Beleza, vai dando bastante carne. Deixa eu ver aqui, aumentar o peso. Deixa eu aumentar um pouco. A minha estamina eu já aumentei. Eu vou aumentar um pouco mais do peso. E da estamina. Opa, eu aumentei bastante aqui, hein, quando eu matei, hein. O dano eu não vou aumentar ainda não. Eu vou aumentar só um pouquinho a vida só. Não vou investir aqui na aqui. Não vou ficar enrolando muito não. Vamos lá, vamos. Cadê aquele lá? Eu vou usar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Derrubar ele com essa arma. Senão vai no soco mesmo. Aí, ele já caiu, ó. Já apareceu aqui, já, ó. Vamos dar para ele aqui. Carne. Beleza. Vamos reparando. Normal. A domesticação normal, tá, pessoal? Vai olhando aqui no entropecimento aqui, tá? Vamos esperar aqui. Vamos ver se ele vai comer sozinho. Ou se eu vou ter que dar para ele aqui. Vamos ver aqui. A comida está baixando. Está assim, ó lá. Ele comeu a carne, ó. Então, ele prefere a carne do que esse aqui. Vamos ver como é que subiu. Ó, já subiu um pouquinho. Subiu rapidinho já. Vamos já domesticar aqui já um Ibisauro. Ibisauro. Vamos lá, vamos. Deixa eu ver como é que está o torpor dele. Dá umas duas flutinhas. Deixa eu correr aqui. Só para mim pegar um pouco de mais Narcobelry aqui, né? Aí, vamos lá. Pega, pega, pega. Vamos, filho. Está travando aí. Vescura. Aí, pega mais Narcobelry para a gente domesticar aquele Ibisauro para nós. Ó, nosso primeiro Pokémon, hein? Primeiro Pokémon no Ark, pessoal. Senta o dedo no like, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Fazer esse vídeo rapidinho só para apresentar mesmo para vocês. Vocês conhecerem. Quem tiver o Ark aí já pode jogar e se divertir bastante. Deixa eu comer mais um pouco, já aproveitar. Vou meter a minha semente aqui também. Vamos comer tudo. Vamos comer tudo aqui para subir tudo aqui. Beleza. Vamos dar mais uns dois Narcobelry para ele aqui. Está subindo rápido. Eu deixei o servidor aqui no Single Pain em 5x o Thumbine dele. Então, está mais rápido, tá, pessoal? Cuidado com quando você for atacar os Pokémon, tá, pessoal? Mana frente a frente. Aí, você que tem um... A maioria deles aí tem um dano muito forte, tá, pessoal? Então, você acaba morrendo fácil, tá? Tem que tentar fazer o esquema de travar, de travar em pedra, travar eles em meio de duas árvores, entendeu? O mesmo esquema que faz com o Ark normal, tá? Com os dinossauros normal. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Vamos esperar aquele subir aqui. Eu vou cortar aqui, pessoal. Quando estiver quase subindo, eu volto aqui, beleza? Aí, pessoal. Voltando aqui. Já domesticamos ele, beleza, pessoal? Vamos deixar o nome dele normal mesmo. Não vamos mudar em nada, tá? Vamos ver aqui o que ele faz. Segura o E aqui. Deixa eu ver, castrar. Nossa, dá pra castrar? Modificar a hora dos grupos. Em acesso ao inventário. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Seguir. Comportamento agressivo, neutro. Vamos deixar ele já no neutro. Movimento livre. Desabilitar a coleta. Alcança o acompanhamento médio. Mude para ignorar os ovios do grupo. Ah, legal. Só fiquei curioso pra saber o que é esse castrar. O castrar deve ser soltar, tá, pessoal? Esse castrar aqui. Ah, não. Rejeitar tá aqui, ó. Rejeitar. Deve ser outra coisa. Depois eu vou tentar descobrir pra ver o que que é. Mas tá aí, pessoal. Nosso Pokémon aí. Nosso Ivysauro, beleza? Olha lá. É. Muito legal, né? Deixa eu ver se ele responde ao comando de... Deixa eu ver. Do U. Do U e do T. U. Porque o U é suvio, né? U para o T chama. Ah, ele tá respondendo, ó. Legal, pessoal. Então, tá aí, tá, pessoal? Só pra mostrar aí. Só o início aqui. Só pra mostrar esse mod rapidinho para vocês. Beleza? Eu dou mexicano. Como é que faz pra pegar a picareta aí. O uso do terminal, dos créditos, tá? E aí, depois, mais pra frente, eu vou jogar um pouco mais. Vou dar uma vasculhada aqui. Vou dar... Uma língua, eu tava lendo lá sobre o mod, tudo que tem, o que não tem, os bugs, tudo. Pra mim, poder fazer uma gameplay legalzinha, explicando tudo direitinho, tá? Mas eu queria mais apresentar para vocês mesmo, beleza? Então, tá aí. Ark Pokémon Survival, pessoal. O novo mod aí do Ark. Muito legal. Pra quem gosta e é fã de Pokémon, vai ser melhor ainda, tá? Já deixa o seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, tá bom, galera? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos e fui!